Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, bem-vindos novamente a Hellblade, continuamos aqui com a nossa amiga Senua e estamos aqui num ponto em que já ultrapassámos o portão em caminho de Hell, tivemos ali um encontro também com a escuridão, felizmente conseguimos nos afar, estamos aqui um bocadinho assim mais palmaradas, estamos aqui para onde? Sim, palmaradas e ficámos aqui numa parte em que tínhamos uma luz que era possivelmente o nosso amado, vamos lá ver se não é uma armadilha, podemos ver, podemos, e ele se salvou, foi alguns lá para a frente para uma árvore, pelo que me apercebi, eu acho que está um bocadinho atrás, acho que isto gravou um bocadinho, não muito, mas acho que gravou um bocadinho atrás, não é? não lembro ao certo, vamos por aqui, agora vem dali uma luz, ok, onde é que ela anda? O nosso amor, e aí eu acho que tenho que ir ali para aquela árvore, não o encontro, onde é que ela anda? é uma espada, é umas dicas pá, a ver se não encontramos nenhum monstro, que eu acho que nem a desta vez tenho espada, não, acho que a minha espada tinha partido depois, não tenho, não tenho espada sequer, acho que ela, ela partiu quando estávamos a, a minha espada, ela partiu dentro do meuанный, a oriente semelhante, deseando que esses momentos trorcados de luz derrubar, você iria para a última vez que tinha ido, que teria ele aí quer visto, não, 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 ela sai um tranque. É verdade não, não é verdade. Você não quer ficar de novo animal nada? Seja uma coisa. Não quer que você esteja. Seja um bem que soube? O que você deve fazer? Quanto é que você deve vir ao nosso mundo? O que é que é que é? Alguém me envolveu alguma coisa para o mundo. A diferença é que a Pocahinha pode fazer o mesmo. O mundo está em uma zona boa. Ela já não está com dor. Já não tem a mancha negra na mão. Qual é o seu nome? Samuel. Eu não te vejo antes. Eu não me lembro de quando você conheceu o amado. Espera. Eu te pedi a lutar agora. Ninguém. Você conhece? Bem... Eu assisti você. E... Você aprendeu tudo isso. Você é um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Vamos ver. Traga seu guerreiro. Você não pode colocar isso em palavras. Aquele momento. Quando você olhe para os olhos do que é que é para te garantir. Faz-te sentir seguro. Você não tem nada a ver com a cara que estava ali. O que é que anda a merda. E a escuridão. É o que você fez. Você não pode colocar. Você não tem nada a ver com a cara que está com você. Eu matei-o. Eu matei-o. Mas o seu mundo mudou o dia que o Morthman trouxe-o de ela. Ah, esta é a imagem do inicio, não é? Aquela imagem que teoricamente tinham voltado com a nossa vila. Os carasços, vêm lá andando. Eles vão usar esse poder para destruir-te. Eles vão me impedir. Eu ainda posso sentir-o. O que está faltando dele, eles vão nunca deixá-lo ir. Não. Eu não vou deixar ele morrer aqui. Você é o que morrer aqui. Deixe-me alone. Você morrerá aqui. Não. E todas as suas sofrências terão sido por nada. Calma! Eu não vou encontrar. Eu prometo. Ok, será que tem que ir para a árvore? É ali para... A ver se posso entrar ali no meio... No meio da árvore, não é? Você está só em estas montagens. Tudo que mora aqui. Calem-se, pá. Você vai sobreviver. Você conhece-o por uma árvore. Ela não tem que ir para a árvore. Talvez seja um trem. Ele está esperando antes de você por uma árvore. Não dá para ler. Vamos lá. Vamos lá. Estão atrás. A ver... Ali para baixo... Dali fã ainda não vi, não é? Ok. Tem ali uma coisinha para... Ver mais um bocado de história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os senhores dizem de um grande herói. Seu nome é Sigmund. Seu pai foi construído por um grande árvore. E um dia... Odin vem e põe uma árvore dentro do árvore. Um herói para quem nunca pode liberá-lo. Um herói para quem nunca pode liberá-lo. Mas a árvore vem apenas para o Sigmund. Seu irmão é Sigmund vox. Mas Sigmund vox. Zou King Sigmund vox. O vencedor foi. Os envios. Agora, agentei um pouco de história. Está bem? Está bem?! Para ver se consigo entrar no meda árvore. Captura assim meus irmãos. Falta tão cobiçada a espada. Prepara-se para os irem tratar. Ui, liguei. Será que era a espada que eles estavam a falar? A espada é o que eles estavam a falar. Não... Oh... Lá que é escuridão outra vez. Então não fujas, pá. Não troca. Desgaste. Ui... 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 O que está acontecendo aqui? Senul, imagina uma espada que pode assustar os deuses! É verdade? Eu não sei, Senul. Se nome é Grammar. Foi formado pelo Deus de todos os norte, Odin, e entregado para Sigmund. Um grande guerreiro. Eles precisam essa espada. É importante. Poder você me ajudar? A espada é uma espada, mas é uma ilusão. A espada foi fechada nas espadas há muito tempo. Como disse, um grande guerreiro pode reforçar a terra. Por responder aos desafios de Odin, por cada espada. A espada é uma espada de morte. Vai levar você a um novo país, onde você enfrenta os desafios. A espada é uma espada. 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 Um grande guerreiro de Nord. Força os Dwarves para fazer uma espada que nunca se despeçasse e nunca se despeçasse. E que que ele vai se despeçasse. E que ele vai levar a sua vida. A espada é uma espada. A espada é uma espada de um homem. A espada é o que o homem era. A espada é uma espada. E que ele vai ser a espada. E que ele vai ser o homem. A espada é uma espada. A espada é uma espada. Eu não me lembro disso. Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Acho é um problema. Onde estamos agora? É inevitável. Se a gente consegue ultrapassar aqui as provas, não é? Porque nós não temos uma resposta para ele. Mas quando a criação... A força se torna contra as flores, não se torna. Então vem o reconhecimento. Se você não tem espada, se apanha alguém, estou lixado. Quem está lá? Dillian, estou aqui. Estou aqui para as provas. Como quando nos encontramos primeiro. Eu o encontro. Ok. Posso acender isto, não? Olá. Quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? Não está lá. Não está lá. Não está lá. Por que não está aqui? Não está lá. Não está lá. Ela tem que chegar. Está em algum lugar. Acredito que está lá. Se você não tem, não sei se eu não consegue ver. Se você está lá. Vamos lá. Eu posso ouvi-o. Estou feio... Ok, isso ajuda-me porque... Não é isso nada, pá, tem aqui mais um... Eu tenho quatro, os escudos estão a aumentar ali as cores... Não é nada, ali já fui... Ok, vamos aqui então... Não dá para correr não? Penso como? Está bem, com as chatas do caraças, pá... Não é nada, pá... Ok, vamos então ali ao verde e depois à direita outra vez, é isso? Pode tocar claro, sei lá no... Vou tocar, vou tocar, vamos ficar soatamente Com vocês... Não... Vamos tocar... Vamos tocar... Vamos tocar... Vou tocar um acrílico... Outra vez de uma escudo, alguma escudo diferente, ali ficou a luz, vamos para a direita, olá Isto é diferente, o que temos aqui, um portão, será, saiu de abrir ou não? Só temos um lado para ir, oh que caraças, acho que já fiz a zeneira ou não, se calhar não Oh caraças, mas eu vi da o inicio Hervor se desguiza como um homem, para entrar em uma banda de guerreiros, e logo se torna o seu líder Quando eles vêm à isla onde seu pai está morto, os seus homens não querem ir embora Aqui está Marta Não há nada, mas não, não Os flores de abelha e os outros não se tornam no norte, mas também vai ficar No norte do céu Aqui também não há, tudo que vai ter que ir para trás Hum Isto não está na área fácil Eu já tenho ido ao lado, não é? Ok, estas coisas devem ter alguma... Para não estar... Que piada que vocês têm! Como você poderia? Eu não acredito que esta voz é para você. Esta é uma espada aqui. Será que a espada quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada ou creches. Não quer dizer nada. Aqui um cadeirão... E as espadas daquele lado. Hum... Será que aquilo tem alguma coisa a ver? Vamos ver, vamos ver. Epa, ainda não esteve aqui. É... Ok... Ok, estamos aí no sítio certo. Estamos do outro lado das grados, que é bom. Ou talvez não. Então se não é o Dylan, quem é? Vamos acender isto outra vez. Ok, portanto temos ali daquele lado. Já estive. Vamos lá este lado. Isto está a ficar tudo... Na trameira, esta merda do... Da visão... Caraços... Aqui não posso ir. Tem ali um caminho e aqui uma porta vermelha. Também para aqui que eu vou, não é? A fornalha. É... Posso entrar aí? Posso entrar aí? Ok... Vamos atacar novamente a escuridão? Ou enfrentar, não? Não temos espada desta vez. Um bocadinho chato. Ok. Oi. Eu sou o Weaver. Eu decido. Eu acho que tudo será bom para você. É a escuridão. 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 Eu posso ver a escuridão em seus olhos, filho. Eu sou um garoto. Ela pensa assim. Não. Ele disse que pode me ajudar. É um treco. Ele pode ser normal. Normal? Sim. Não garoto vai te salvar. Ninguém pode. Quando eles veem o fogo, crescendo dentro de você. Não. Eles vão voltar a te levar. Os deuses só podem te segurar através da minha mão. Você vai de onde. Não. Você não vai defiar a terra. Você vai de onde. É sério? O que é isso? Não, filho. Pegue a minha mão. Vem. 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 Não. Ainda não. Você não pode escapar da escuridão. Seu cura vai fazer que todos sofrer. Você terá de onde em suas mãos. Então as provas de Odin são os meus medos. Mas é isso, temos agora mais um, então, sei que não vai ser fácil, ah tenho que dar a volta do outro lado, posso chegar aqui, então vamos já aqui a este, depois temos o outro ali daquele lado, acho que são três só, ok, vamos aí só, bota lá a memória aí, deixa eu me preocupar. Eu quero te contar uma história sobre um deus do norte, chamado Baldr, o segundo sonho de Odin, ele foi maravilhoso, bom e fígado, ele foi justo a fície, ele falou palavras deus doidos, ele deu uma juíza, a luz brilhou de ele, só coisas boas foram dicas de ele, que ele foi o primeiro dos deus a morrer. Ok. Ok. Vamos lá. Vamos a passar ali, vamos correr ali. Vamos lá acabar aqui com a segunda parte. assim, vou finalmente fazer isto? Vai para que possa. Vamos ver o que é mais... Corra! O que é que eu posso... Podemos mudar o tempo? Está seguro. Brasco. Não está fechado. Está fechado. O que? O que? O que? O que? Vamos a atravessá-la. Não sei se vocês me digam. Hum... não. Os meninos falam esta história sobre a morte de Balder. O que começa com os sonhos escuros. A noite depois de noite, Balder sonha de sua própria morte. Os deus sentem por sua vida. Então a mãe de Balder faz tudo. Estou muito estranho. Hum... Estou muito estranho. Estou muito estranho. Estou muito estranho. aqui não. Passo. Ok. Vamos andar e passo. Será que tem que mudar outra vez de... de mundo ou de tempo para poder ver o símbolo ok agora já não consegui por ali mas consegui por aqui se quer dar muito bem não gosto nada disto está tudo destruído gostava muito mais do outro o que é que é que eu tenho que dar outra vez para esta né o que é que eu tenho que encontrar eu tenho que ter muito tempo e eu não sei que ele desapareceu Ok, tenho que dar outra vez para esta, não é? Vamos lá. Vamos noutro mundo. É, o gajo está no sombril. O mundo não parece tão simples. Black and white. Darkness and light. Agora estamos dividindo as linhas de nosso próprio trabalho. Dillian, para ver mais. Para picar através das crenças e ver as ruas de color. Estrechando do globo. O Seno explorou novos lugares, para o desconhecido. Ao contrário, este cara tem que ir lá para fora. Não neste mundo. Ok. Então como é que eu faço isto? Cara, esse esperto. Se lembra-se de vê-lo debaixo da treta? Oi. Olá. Então vamos mudar, eu posso mudar por aqui não é, sim, vou mudar então para a zona O mundo escuro, como elas estão a dizer, onde estava o Dylan, e assim em princípio já conseguimos entrar pela porta principal Vamos mudar então para aqui, ok, agora esta teoricamente está desbloqueada Ok, boa, oh não vens que coisa é, pôr aí o símbolo por aqui, orça Ok, temos um save Vamos lá para cima Vamos lá para cima Vamos lá para cima Vamos lá para cima Há uma forma Há um caminho para trás Você pode fazer isso Por aqui Estamos a fazer as escadas, é uma pessoa minha Hahaha Isso Ok O que é possível Você poderá ouvir o seu pai quando tu tiveres batido Você não poderá ouvir Este lar aconteceu em te ouvir e você havia feetado Ahm Hum Vamos lá Temos mais Mena agora temos 3 Ok Uma seta Um símbolo maluco Um jota Aqui é uma passagem que a gente tem que encontrar Ahm Ahm para uma seta aqui tem aquela cena maluca né subir aqui um bocadinho faz isso não não dá mas é perfeito olha lá que grande tanga que grande tanga tem outra cara peraí posso mudar as caras né agora vamos primeiro baixar isto aqui aqui acha essa merda ok temos aqui uma porta ela está calada vai matar ninguém eu vou ter tipo um jota né deixa eu ver aqui dentro se tem alguma coisa elas o o o o o Vamos mudar isto, estou farta estas gagens, pá, tem ali já o símbolo do J é isso, mas tu não, ah mas queira do outro lado não é, mas do outro lado, ok, então pera, tem que ir lá abaixo primeiro, se calhar tem que mudar é lá em baixo, ah mas vejo como é que eu sou, se calhar depois não dá, agora vamos, 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 oi, ok, aqui é, é onde é a seta, é aqui não é, não, se calhar aqui não é nada, é só isto, ok, vamos aqui mudar isto, ok, setinha, temos aqui uma setinha, temos aqui uma setinha, agora aqui perto se calhar, oi, a seta está feita, ok, aqui não tenho nada, vamos lá a cima a ver, muito bem, aqui é o tipo o anzolo que é esta merda, teoricamente é daquele lado, mas comigo eu vou para aquele lado, vou seguir por aqui agora, não, hum, boa, vou abrir já isto, é, é, isso é preciso, quase de certeza, não é isto, é nada, mas aquela ali não está, não dá para abrir, ah, tem aqui uma coisinha, está bem, não, ok, vamos então tentar dar ali a volta, vamos ver se a gente consegue, hum, está aqui a porta, aqui a outra porta, tem aqui a corrente, dá para subir aí ou não, então vamos mudar, agora mesmo assim eu subindo esta bichinha fica-me a faltar uma né legal, quer dizer não é bem legal mas temos que fazer o simbolo dos orros ok, vamos aqui depois fica-me a faltar aquele simbolo maluco agora vamos dar a volta o que estão fazendo é que está ok, ali bom, então agora está do outro lado agora não se interessa com ele não ok, agora temos ali o portão aberto será que dá para ver na mesma ok, já vi, já vi tem ali outra coisinha para mandar abaixo Ok, andem mistos, faz favor Boa Vamos lá Vamos olhar outra vez para aqui Já está, muito bem Agora este é fácil, é só olhar para aqui Já está, não Está a ver Boa Agora, oi, está ali mais uma história Estou calado, é fácil Olha a história do F Cof, cof Olha a história do F Não espera, não é sim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vamos lá aqui abaixo Agora já podemos abrir a porta Estamos indo em um bom caminho Cabe lá isso Força é Ok, estamos no caso de encontrá-lo Ui A gente não cai aqui Eu preciso me chamar para o menos o que eu quero Ok, calma Vai direita Eu preciso me chamar para o seu pai Um mestre que não acreditava em nada que ele não podia ver E ele teve que ser blindado Ela estava segura em Dillion Tinha de ver o mundo em seus olhos Pelo menos A escuridão que tinha encontrado a sua idade Calma, calma Estamos a chegar Ui, 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 ui Ui, 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 ui Não 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 Ela não vai Ela não vai Ela é forte Ela é forte Ela é forte Ela pode fazer Você pode fazer também Ou? Tudo negro, sabe? Ah, devemos ter conseguido mais uma não Sim Sim A 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